O Jornal do Meio Dia mostra agora as condições de uma importante estrada da zona rural de Joinville. A falta de manutenção está causando prejuízos financeiros para quem vive no Rio do Julho. É, e aí, além de estragar os veículos, os desníveis e os buracos acabam espantando os turistas e os clientes das propriedades da região. Estamos em plena Serra Dona Francisca e pode não parecer, mas esta é uma ligação importante entre Joinville e outros municípios. Por aqui dá para chegar em Schroeder em menos de 30 quilômetros. Seria fácil se as condições da via não estivessem deste jeito. Buracos, valetas e lama ao longo de todo o trecho. O seu Horst mora aqui, mas só encara a estrada uma vez por mês, para receber a aposentadoria, fazer todas as compras necessárias e poupar os estragos. Já deu problema no carro. Até já furaram um cárter em cima de pedra. Perderam o óleo do motor. É, isso daí. Para alguns não basta conviver com os danos materiais. Tem também os financeiros. A família do Rodrigo trabalha com comércio de animais, reflorestamento e outras atividades na fazenda que fica às margens da estrada. Mas tem clientes que não conseguem chegar até aqui. Todo final de semana, ou pelo menos durante a semana também, muita gente reclama. Muita gente às vezes deixa, entra até um pedaço aqui e depois já me liga e fala Rodrigo, não tinha condições de continuar porque o carro não aguenta, ou furou pneu, ou alguma coisa. Então tem reclamação toda semana. Em vários trechos da estrada a gente percebe intervenções como essas aqui. Tapa buracos feitos pelos próprios moradores, improvisados, na tentativa de amenizar os problemas. Porque segundo eles, a última manutenção da prefeitura por aqui foi há mais de um ano. E isso já compromete o potencial turístico da região. Este hotel costuma ter de 40 a 60% da lotação durante o ano. Mas em épocas de tempo chuvoso, a procura não chega a 20% por causa das dificuldades no acesso. À espera da alta temporada com as férias de inverno, a gerência teme que os turistas não apareçam. E a explicação está nos sites especializados em avaliar hotéis e pousadas. A gente consegue perceber pelos aplicativos de avaliação que o hotel é passado, que o pico das avaliações negativas são referentes à estrada, justamente referentes ao acesso. O mau tempo em si não influencia a hospedagem do nosso cliente aqui. Mas a questão é realmente a estrada, que dependendo do veículo com que vem, acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Este grupo de amigos veio de São Bento do Sul para passar uma tarde no hotel. Mas o destino quase mudou na última hora. Foi um pouco difícil a estrada. A gente veio a passeio e ficamos em dúvida se ia continuar ou ia voltar. Tem bastante depressão na estrada e até barro. A gente veio com um carro alto e conseguiu chegar sem problema. Mas para quem vem com um carro baixo é um pouco mais difícil. Às vezes acaba atrapalhando a questão de turismo e desenvolvimento da região aqui. Eu acho que a estrada tem bastante importância nisso também. E são poucos que se encorajam. Durante toda a gravação da reportagem, esta foi a única cena de carro passando por aqui. E uma caminhonete 4x4 ainda, né? Em nota, a prefeitura de Joinville informou que realiza manutenção a cada dois, três meses na estrada Rio do Julho. A subprefeitura de Ipiraberaba vai se programar para fazer melhorias na via. E aí E aí E aí